Oh, Jesus és meu guardião, Tu me livras de tudo mais, Mesmo em prova e tribulação, És meu refúgio celestial. Meu tesouro és Tu, Jesus, Minha vida, meu galardão, Neste mundo és minha luz, E me conduzes com Tua mão. Pela fé e por Teu amor, Vou seguindo a Ti, Jesus. Pela sena do Criador, Breve estarei no Teu lar de luz.